O iPad Pro de 5ª geração é de longe o tablet mais poderoso atualmente. Ele tem processador de computador, tela com tecnologia que ninguém tem ainda e o sistema mais trabalhado de tablets até o momento. O problema está no preço, que é exorbitante. Por isso mesmo, será que ele faz sentido? E para quem? Bora descobrir no vídeo de hoje. E claro, se você gostar dele, dá para comprar pelos links aqui de baixo. Comprando por lá você ajuda o canal, mas você pode ajudar ainda mais e economizar utilizando o comparador Escolha Segura, nossa extensão de Google Chrome, Firefox e também de Microsoft Edge, e que está disponível também para Android. Então assim, está em todo lugar. Dá uma olhada aqui embaixo e bora falar de iPad. Olha, para começar esse vídeo aqui nós precisamos discutir um pouco sobre a usabilidade de um iPad. Para que ele serve? Para a maioria das pessoas, ele pode ser meio que um iPhone grande para consumir conteúdo, ver uns e-mails, ler uns livros e até mesmo jogar. Para esse tipo de pessoa, um modelo Pro, profissional, certamente não faz sentido. Um iPad 8 ou um Air já serão mais do que o suficiente pelos próximos cinco anos. Eu mesmo uso um modelo Pro de 2018 e olha, eu não preciso trocar até 2022, 2023. Estou super feliz. Mas tem um grupo de profissionais que podem ver valor nesse cara aqui. Quem desenha e tem uma boa gama de softwares nesse segmento disponíveis, produtores de conteúdo como eu, que podem usar a câmera para gravar e já realizar uma edição complexa de vídeo através dele, já que os renders são rápidos, os softwares são legais e tudo mais. Ou até mesmo alguém que queira editar uma foto com cores fidedignas, como fotógrafos, que tem uma experiência de edição bem diferente por aqui com a caneta. Mas como sempre, o grande ponto é, você vai pagar mais caro por tudo isso, então pode não fazer sentido. E olha, eu preciso começar falando então sobre o tamanho. O único modelo da nova linha que conta com a nova tela mini LED é a versão 12.9 polegadas, que é a que temos em mãos. Para a quinta geração, a Apple não mudou nada visualmente, o que também não era algo super necessário, pois o design do iPad Pro já é bom e é bem prático, sendo seguido até mesmo pelo iMac mais recente. Assim, olha, prático, prático, esse modelo de 12.9 aqui não é tanto não, tá? Eu tenho um de 11 polegadas e apesar desse tamanho fazer bem mais sentido para digitar com telas em paralelo ou fazer qualquer trabalho mais pró de desenho, você perde bastante portabilidade e capacidade de manuseio. Então assim, você realmente tem que ver valor para isso, para ele ser maior, senão o iPad Pro menorzinho é muito mais confortável. Ainda na parte externa do equipamento, uma das novidades foi a mudança do conector do iPad Pro, que agora utiliza o Thunderbolt em vez de um simples USB tipo C. Isso aumenta, até que de forma considerável, a quantidade de dados por segundo que ele é capaz de transmitir, de 10 para 40 gigabits por segundo. Isso também abre portas para várias outras aplicações. É possível, por exemplo, conectá-lo a monitores mais avançados, como o Pro Display da Apple, que ainda fica com as barras laterais pretas, porque o tablet não se adapta ao formato de telas 16.9. Infelizmente, claro. Por isso mesmo, até o momento, o ponto principal dessa conexão se torna a capacidade de transferir maior potência. No papel, isso significa carregar o iPad Pro mais rápido e conseguir usar mais acessórios em simultâneo, além de, claro, fazer transferências mais rápido. Vale só lembrar que na caixa ele só vem acompanhado de um carregador de 18 watts, que não melhora tanto assim o tempo de recarga para essa geração, quando comparado com o modelo anterior, tá? Mas com carregadores maiores, de 65 watts, por exemplo, você consegue resultados muito rápidos para um equipamento que vai durar quase o dia inteiro. Usando o carregador enviado pela Apple, no entanto, nós saímos de 0 a 100% em 2 horas e 50. Um tempo que é bom, um tempo que é ok, que se você estiver usando ele ainda vai continuar carregando, e que, olha, é muito fácil ser substituído, porque hoje em dia todos os outros carregadores são mais rápidos, tá barato comprar um Baseus, qualquer outro carregador aí um pouco mais potente. Ó, de resto, tá quase tudo igual. Se você tem uma Apple Pen, ela pode ficar grudada ao iPad de forma magnética. Temos também o Magic Keyboard, que continua sendo uma forma de ampliar a usabilidade dele, tanto na versão mais básica, quanto naquele novo formato mais completo e mais caro, que também tem um trackpad. A única diferença perante as versões anteriores é o encaixe com a câmera, que por aqui é quadradinha, enquanto nos modelos um pouco mais antigos era só uma câmera redondinha. Mas o que realmente vem de novidade é a tela Liquid Retina XDR. Esse daqui é um painel IPS LCD, só que feito com os novos Mini LEDs. Só que aqui tem muito mais Mini LED do que qualquer TV em um espaço muito menor. É realmente Mini, 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 Mini LED. E é uma grande evolução para as telas dessa tecnologia. Para resumir agora, o painel iluminado, que é a primeira camada do LCD, é feito por 10.000 Mini LEDs, que se juntam para formar mais de 2.500 zonas de iluminação independente. Algo bem semelhante do que a gente pode ver nas TVs. Mas por aqui a gente tem muito mais áreas do que qualquer TV topo de linha, que beira ali os mil pontos em um espaço muito maior. A intenção com isso é que se um objeto claro está na frente de um ambiente escuro, por exemplo, o painel se torna capaz de iluminar o objeto e ainda manter o resto escuro. Isso daí dá mais contraste para a tela. Ainda não é perfeita essa transição igual nas telas OLED. Então nesse iPad Pro, assim como nas TVs que fazem uso dessa nova tecnologia, você ainda repara algumas áreas que ficam com uma aura ao redor. No geral, isso não atrapalha tanto, mas às vezes legendas podem ser um pouco mais problemáticas. Não tem solução, além de, claro, diminuir o brilho da tela, mas é uma ocorrência relativamente rara e que, pelo menos para mim, não piora a experiência de forma considerável. Às vezes, onde ela funciona bem, compensam as horas onde ela pode ir um pouco pior. Junto dessa novidade, vale comentar que o restante da tela não deixa a desejar em nada. Ele tem uma ampla gama de cores que se adequa ao DCI-P3, que é o padrão de Hollywood que vai além do sRGB. Claro que as telas de iPad anteriores já tinham um pouco disso, então o avanço é incremental. Mesmo assim, dá para perceber uma diferença. As cores são vivas e a resolução é maior do que o Full HD, é um Quad HD, por assim dizer, com 2732 pixels por 2048, resultando na densidade de 264 pixels por polegada, que é o alvo real da Apple. Eles não ficam pensando na resolução específica, mas o quanto eles precisam colocar de resolução dependendo do tamanho. Então, se você pegar um iPad Pro 11, irá perceber que ele tem uma resolução menor. A tela ainda tem suporte aos principais formatos de serviço de streaming, como HDR10, HLG e até o Dolby Vision, para tirar o melhor proveito do grande volume de cores que o iPad Pro é capaz de exibir. No geral, essa é a melhor tela que qualquer tablet tem, afinal, um iPad é basicamente uma tela gigante, né? Esse é o ponto principal dele. No entanto, a minha singela opinião é que, assim, não é aquela coisa... Meu Deus, que evolução sensacional, mudou tudo, né? Como foi a transição do iPad Pro 2017 para 2018? Então, essa foi uma transição muito maior. Agora, a gente coloca uma tecnologia nova, mas que ainda está engatinhando e que não traz todo o benefício que a gente esperava. O iPad Pro 2018, por exemplo, já é um equipamento de três anos atrás e que já tinha painel de 120 Hz e uma gama de cores mais do que boa para a maioria dos profissionais, apesar desse aqui ser melhor. Então, é um adendo bem específico. Com isso em mente, vale se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muito conteúdo de Apple saindo aí quase toda semana, porque sempre tem muita coisa. Então, clica aqui embaixo, ativa o sininho para receber mais conteúdo com esse e deixa eu continuar falando do iPad Pro. Onde pode começar a fazer sentido é no outro grande pilar de evolução ano a ano, que é o hardware do iPad Pro. O Apple M1 é o novo chipset da marca que agora está presente também no MacBook Air, no Mac Mini, no iMac e que, olha, ele estava sendo uma promessa há anos para revolucionar o mercado de processadores e que finalmente chegou e entregou o que a gente esperava. Junto do novo chip, o iPad ainda traz 8 GB de RAM, o que é um level upgrade, e versões entre 128 e 512 GB de armazenamento. Tem opções também com 16 GB de RAM, que é o limite que o Apple M1 suporta, e versões de 1 e 2 TB de HD. Com esse perfil de hardware, a promessa é que ele tenha 50% a mais de desempenho de CPU e até 40% a mais de GPU, quando comparado com a geração anterior, que já era muito bom. Na boa, o Apple M1 consegue superar bastante o que está ocorrendo nos Snapdragon e até mesmo o que está rolando na plataforma iPhone, justamente porque ele consegue entregar mais energia e trabalhar um pouco melhor. Por isso mesmo, a gente fica um pouco limitado, tá? Falta software que seja mais parecido com o que a gente tem no computador, falta, por exemplo, o LumaFusion entregar mais opções, e aí falta um pouco mais de tempo para as marcas virem para o iPad Pro e exagerarem aí no processamento. Só que agora, com os computadores com o macOS também utilizando esse processador, a gente pode ver os mesmos desenvolvedores fazendo softwares que se entendem de um lado para o outro e que podem ser mais atrativos. Eles podem também conseguir aprender com o mesmo processador em duas interfaces diferentes e extrair mais. Então isso abre portas para que o iPad M1 traga mais software no futuro. E isso é mais importante do que software agora. Até porque, lembra, esse daqui é um modelo Pro para quem é entusiasta, para quem vai comprar e gastar ali mais de 10 mil reais. Para quem quer só um equipamento mais baratinho, essa atualização chega no futuro e daí lá você também irá conseguir aproveitar melhor o chip M1. De qualquer forma, assim, não dá para substituir ainda o seu computador por esse iPad, mesmo ele custando o preço de um computador. E claro, a Apple vai continuar dessa forma, então tem que gostar muito. É isso que eu continuo repetindo aqui nesse vídeo, tem que gostar muito, tem que achar uma função onde ele consiga se sair melhor, onde você consiga ver um valor para ele, porque ele é legal, você consegue puxar, consegue fazer coisa, consegue colocar duas telas em paralelo, a tela maior é legal. Se você tem dinheiro para gastar, você vai comprar um teclado que funciona bem, mas tem que servir para isso, senão você vai gastar dinheiro à toa, que era mais fácil pegar um MacBook Air, que é mais barato e que funciona com tudo. Além do chip novo, ele também avança em conectividade. O iPad Pro agora é compatível com o Wi-Fi 6 e existe a versão que aceita a rede de celular, com acesso ao 5G. O Bluetooth é versão 5.0 e em sensores, a câmera traseira continua com o escaneador 3D LiDAR, ou LiDAR, depende de como você prefere falar. Ele é utilizado basicamente para aprimorar os recursos de realidade aumentada, fazer medições, digitalizações e coisas afim. Ele já estava presente no iPad da quarta geração, mas com o M1 pode ser que ele ganhe mais potência, já que esse chip aqui está mais preparado para a realidade aumentada, para a inteligência artificial e todo o resto. Lembra, a iPad Pro é o único sistema de tablet que tem essa opção aí. Então, se você quer trabalhar com, sei lá, quer pegar uma sala, colocar ali um sofazinho nela, mostrar para o seu cliente, pronto, tem que ser a iPad Pro. E claro, o M1 vai fazer isso mais rápido, mas não fez isso, não passou a fazer. Então, se você tem o de quarta geração, pode continuar com ele, não tem problema. Além disso, a câmera traseira também repete as especificações do ano anterior, com uma grande angular de 12 megapixels e abertura f1.8, junto de uma ultra angular de 10 megapixels e abertura f2.4. A principal faz um ótico de até duas vezes, chegando em cinco vezes no digital, e grava em 4K a 60 quadros por segundo. É uma câmera boa, mas esse não é o foco do iPad. Mas com todo mundo em home office, fazendo videoconferências, quem chamou a atenção foi a câmera frontal. O sensor melhorou para uma lente de 12 megapixels e abertura f2.4. As fotos ficam melhores, mas o principal é o vídeo. Ele grava em Full HD a 60 quadros por segundo, mas junto da lente, vários sensores atuam para melhorar a detecção de face e até criar novas funções, como o Center Stage. Esse é um modo que faz um recorte da imagem total e que segue você enquanto você anda por aí, o que além de ser legal, cria um pouco mais de dinâmica para o vídeo. Isso daí pode ser legal para uma apresentação, por exemplo. Claro que não é a mesma qualidade de um iPhone e nem é para ser, mas como o FaceTime é algo que vem sendo usado mais recentemente, é legal ver esses avanços por aqui. Enfim, o iPad Pro 12.9 é um baita de um tablet bom, só que funciona mais como uma prova de conceito, ou seja, uma forma de mostrar as novas tecnologias do que um produto que realmente vai entrar na casa dos brasileiros. O iPad Pro é o tipo de equipamento que você precisa saber para que vai usar para ele fazer sentido e valer a pena, não tem como. Aliás, você tem um iPad? Para que você usa? E para o que você usaria esse equipamento aqui? Deixa nos comentários que eu quero saber, não esquece do like, dos links, e claro, de se inscrever para receber ainda mais conteúdos como esse. Então é isso, meus amigos, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.